A rosácea é uma doença de pele que se caracteriza por uma vermelhidão que aparece na forma de surtos. As mulheres, principalmente as mulheres de meia idade, são as principais vítimas da rosácea. Uma doença, inclusive, de difícil tratamento e que requer o acompanhamento do médico dermatologista. Mas como que você faz para disfarçar a rosácea? Porque quem tem rosácea sabe que é muito complicado sair aí pela rua com a pele toda vermelha. Como que você faz para disfarçar e até prevenir este surto? Olha, o principal fator causal da rosácea, que é uma inflamação nos vasos sanguíneos da pele, é o sol. Sem dúvidas nenhuma que é o sol. O sol causa, através da geração de radicais livres, uma grande inflamação na pele. E o sol emite muitos tipos de radiação. Ao VA, ao VB, à luz visível, à luz azul. Então foi pensando nisso que a Datina trouxe da Itália para o Brasil a sua nova linha de BB Creams. Biosole BB, em creme, em loção. Ou seja, eu estou aqui, inclusive, com a cor vanilha, que é a minha cor. E as cores são bianco, vanilha, que é a minha. Depois, miele e noche. E também o Biosole BB Seco, que é um compato, um duo cake. Você aplica no local que tem rosácea, é claro, vai também aplicar no rosto todo. Você uniformiza a sua pele. Olha, o pessoal fica curioso, né? Eu estou usando, tá? Eu estou usando a cor vanilha agora. Olha como a pele fica uniforme. Então você aplica no rosto todo. Você está protegido. Protegida contra o VA, o VB, visível, azul e 12 horas de proteção. Além disso, o Biosole BB possui difendióxido, um antioxidante, que vai ajudar a diminuir aquela inflamação causada pela rosácea. A própria rosácea é uma inflamação. E o Biosole BB Seco, além de ser muito sequinho, ser matificante, contém ácido hialurônico, que penetra na pele e reequilibra toda a pele, diminuindo também a inflamação causada pela rosácea. Então, para disfarçar a rosácea, para manter a pele protegida contra os surtos de rosácea, que aparecem quando a gente menos espera, Biosole BB ou Biosole BB Seco. Bom, pessoal, estão gostando dos meus vídeos? Eu sempre procuro mostrar o uso dos cosméticos com muita seriedade, sempre baseado em dados científicos. Aquilo que é ciência, a gente fala. Aquilo que não é ciência, a gente não fala, porque isso traz muita seriedade para as pessoas que nos assistem. Então, inscreva-se aqui no meu canal, clique também no sininho e pode seguir o Maurício Pupo lá no Facebook. Eu vou ficar muito feliz de ver você lá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.